Não é só areia que existe no deserto. No Saara, norte da África, tem música, dança, áreas verdes e até água. E desde 2008, as pedras de lá estão virando joias, graças à cooperação do Brasil. São anéis, brincos, pulseiras, colares e pingentes. Antes do projeto, os joalheiros argelinos produziam os artigos assim, quase sem estrutura, usando técnicas milenares. Agora, os trabalhos se modernizaram. Mais do que fabricar joias, o projeto vem abrindo oportunidades. Havia uma resistência pelo fato de a produção de artesanato na Argélia ser uma profissão de homens. E as famílias não viam com bons olhos a participação de mulheres. Mas foi um processo lento, mas de participação das equipes de artesãos brasileiros. E elas viram que elas tinham potencial. Nesses dez anos, professores brasileiros levaram a experiência de transformar pedras em joias. Um deles foi o Ranieri, que passou três meses na Argélia ensinando técnicas de lapidação, fundição e design. Além das ferramentas como alicates e martelos, o seu ateliê tem equipamentos modernos de fundição de metais. Laminadores, serras e soldas, que dão formas às joias. Estruturas como essa foram montadas na África. Para fabricar um anel como este, usando conhecimentos milenares, os joalheiros argelinos levavam até uma semana para deixar pronto. Depois que eles conheceram as técnicas usadas no Brasil, passaram a fabricar em um dia. E o produto ganhou mais qualidade. Era tudo muito manual, muito milenar. Agora não. Eles vão ter, além da qualidade, a rapidez de fabricar e produzir mais para poder vender mais. Para eles lá foi assim como uma descoberta das técnicas e das pedras. Obrigado.